Bom, boa tarde, eu me chamo Socorro Silva, eu moro em Picos, Piauí. Então, eu vim aqui falar um pouco do método da Cláudia, né? Esse método moderno que ela trouxe para a gente, que para mim está sendo uma mão na roda, eu estava muito desestimulada na cultura, eu já pinto há 24 anos, mas chegou um momento em que a gente cansa, não sei por que eu estava cansada, estava desestimulada, de repente eu vi um motivo pintado por Cláudia Pô e eu fiquei assim, como ela diz, é de encher os olhos. Porque na hora que eu vi, eu já fiquei, eu quero fazer para a minha casa, eu quero fazer para mim. Tanto é que tudo que eu já fiz até agora, é da minha casa. Eu ainda não comecei a pintar para a venda, porque todas as peças eu quero ficar. Minha casa já tem peças, se você olha atrás de mim, tem na mesa, tem no chão, tem. Em todo lugar que tem peças, no método Cláudia Pô. E eu estou adorando. Ela falou uma palavra desses que é uma das insuportáveis, né? Eu fiz um viciante. É viciante mesmo. De verdade, a gente tem preguiça de pintar de jeito nenhum. A gente, eu pinto o dia todo, a gente tem visto isso. Ai, que legal. Qual a primeira peça que você viu que te encantou? Você lembra? Lembra? O kit de galinhas, um que eu estou pintando agora. Ah, tem jeito de mostrar? Tem jeito de mostrar o que você está pintando? Ou não? Eu estou pintando. Olha, está lá no ateliê, eu estou na minha sala. Mas não, Gita, que é a gente... Eu ainda estou começando. Eu comecei ontem à tardinha a pintar esse kit de galinha. Foi esse o que me encantou. Na hora que eu vi isso, eu quero essas galinhas lá na minha cozinha. E aí, comecei a procurar até que um belo dia, Claudio Nude, aqui na tela, convidando para a semana do esquenta. E aí, pronto. Lá em diante. E assim, estou empolgada. Comprei material essa semana. Já comprei bastante material essa semana. Comprei muita tinta. Comprei bastante. Já preparei. Já encontrei. Aí, onde você mora, você encontra tudo? Tudo. Ah, em que você pintava antes? Você falou que tinha encomenda. Encomenda de quê? O que você pintava? Muito conjunto de cozinha. Não sei se vocês aí entendem como conjunto de cozinha. Porque eu vejo vocês falar porro de cozinha. Ah. Não vejo conjunto. Junto. E aqui a gente fala conjunto. Que são as peças. O liquidificador, o micro-ondas, a patedeira. Todas essas peças, né? Aí, eu estava fazendo essas peças. Que eram uns jogos que eu tinha que entregar. Primeiro eu fiz. Para depois eu começar a ter o método. Aí, depois que eu comecei. Fiz a minha primeira passadeira. E fui oferecer, né? Claro. Aí, agora. Já recebi três encomendas também de passadeira. As pessoas já visualizaram a minha. Mas eu não coloquei nada no Instagram, Cláudia. Porque eu quero modificar meu Instagram do jeito que tu falou. Da forma que tu falou. Para ficar legal. Porque não está legal. Pela aula que eu assisti. Eu acho que tu está muito certa. Tem que melhorar o Instagram. Mas eu já tenho bastante coisa. É um canal de venda. E aí, você vai ter que tomar cuidado, né? Porque desse jeito é insuportável como você está. A hora que você colocar, você pode preparar a mão para pintar bastante. Porque sem colocar. Você já recebeu três encomendas? Pois é. Mas, assim. Porque a gente já tem um bom conhecimento também, né, Cláudia? Eu acho que a gente tem... Você já tem clientes, né? Sim. Porque também eu trabalho há muitos anos. Já trabalhei, assim. Sempre trabalhei paralelo, além da pintura. Eu trabalhava sempre com escola. Antes eu fui para a universidade e tudo. Mas sempre a pintura está no meu pé. Eu nunca deixei de pintar. Só estou desmotivada agora. Eu estou falando sério. Eu estava desmotivada, muito desmotivada. Porque estava muito repetitiva a pintura. E aí, quando surgiu, para mim foi tudo. Eu parece que eu vou pintar agora. Você sentiu que o curso te abriu a visão? Te abriu a criatividade para fazer coisas novas? Foi o melhor investimento que eu já fiz. Sem brincadeira. Olha. Foi o melhor investimento. Porque eu estava precisando mesmo para fazer coisas novas. Para arriscar nas coisas. Porque eu gosto muito de arriscar, fazer, misturar. Porque é uma coisa que eu gosto muito. Quando tu faz as misturas. Tem a xícara, tem não sei mais o que. Ali naqueles tapetes. Eu acho super legal. Eu acho muito bonito. E não é só eu que acho. A gente não tinha. Você trouxe método. A gente não tinha esse método. A gente não fazia. Eu mesmo nunca tinha feito assim. Sempre a gente fazia aquele método mais tradicional. Que eu quero a partir de agora. Que eu já pensei comigo mesmo. Eu não quero trabalhar o outro método, não. Eu só quero esse para a minha vida. Eu só vou trabalhar com ele. E você está achando difícil o método? Como que está sendo a sua experiência com as aulas e a aplicação do método? Está difícil? Você está conseguindo pegar bem? Como que é? Não. Eu não acho difícil, não, Cláudia. Eu só estou tendo mais dificuldade nas rosas. Por eu trabalhar outras rosas. Inclusive, até falei com o Solange. Eu fiz uma passadeira aqui. Fiquei atrás. Vou colocar aqui no... Ela é aquela de rosas. Só que não saiu as tuas rosas. Portanto, eu não te mostrei. Ah, não. Eu quero ver depois. Socorro. Não sei por isso. Porque não saiu. E olha que eu lutei, lutei. Porque assim... Quem está começando pode até pensar que é mais difícil para quem está começando do que para quem já tem prática. Mas eu tinha prática em outros métodos. Sim, pode até ser que eu tenha mais facilidade de pegar. Mas a dificuldade para elas é a mesma para mim. Porque quem já pinta tem vícios. Tem vícios. Muitos vícios com a pintura. E a gente tem que deixar tudo de lado para poder seguir o método. Para que fique bonito. Para ficar bonito, tem que seguir o método. E o teu método é tudo de bom. Até agora, ainda não fiz nenhum... Não imprimi nenhum desenho. Porque eu estou riscando a mão livre. Eu estou sem impressora. Aí eu estou fazendo a mão livre mesmo. Pega e eu já faço direto. Mas eu vou em todos os desenhos também. Porque é muito bom. Sem falar que fica tudo certinho. A mão livre nem sempre. Eu acho que vale a pena. Eu acho não. Eu tenho a certeza que vale a pena. Foi a coisa melhor que eu fiz na minha vida. E se você não soube... E no dia que era... No dia que você ia disponibilizar a compra do método. Menina, eu acho que eu fui a primeira pessoa a ligar. Desde a manhã eu já estava ligando. Eu liguei, eu estava clicando. Eu quero, eu quero. Graças a Deus, eu dou certo. E hoje eu posso dizer que eu estou fazendo o método que me preenche. E hoje, que preenche é ter o método, Cláudia. Parabéns por essa inspiração aí. Porque é a inspiração de mim. E você passar tão bem para a gente. Porque não é só o método. Não é só a técnica. É a metodologia sua, né? E você passa muito bem para a gente. Eu já ensinei pintura também. Mas a tua metodologia é muito melhor. Só não pega mesmo se a pessoa não tiver mesmo afim. Aí não vai pegar. Não pega quem não praticar. Se não praticar, não vai ter como exercitar, ficar boa. É, no estandar fim não vai ter não. Não vai querer fazer. Mas quem realmente se esforçar, mesmo que nunca tenha pego no pincel, tem como aprender, sim. E com relação a dizer que eu estou satisfeita, eu estou satisfeita, eu queria dizer para as meninas que pode se esforçar que dá certo. E quem ainda não fez, faça. Não vai dizer, ah, é pendente. Porque está muito bom. Está muito bom o curso. A metodologia é ótima. Sem falar que as pinturas são lindas. Eu vou te mostrar as peças. Ah, quero ver. Está lindo. Já tem o prato das rosas, ó. Ah, que legal. Eu não te mostrei. Não ficou. Eu disse, não vou mostrar para a cara. Ah, não. Eu achei que ficou muito bom. Pode soltar um pouco mais. Está muito bonito. Entendeu? Não está feio. Aí, a Solange falou assim, a Solange falou assim, ah, mas essas rosas são de tecido. Mas eu não vou mostrar para ela também. Não vou. A Solange é engraçado. Amei esse. Aham. Esse aqui tem uma parede. Na minha parede aqui tem um espelho, uma flor de espelho. Aí eu coloquei ele no chão. Que chique. Combinou super. Aí eu vou lá no ateliê. Tá. Vamos lá no ateliê. Eu achei tudo. Vou no meu ateliê. Ai, gostou do seu ateliê aí de fora? Olha, é bem fresquinho. Ai, que delícia. Olha a máquina de costura. É uma máquina de costura. Vou costurar meus panos de prato, né? Olha o tapete bem-vindo. Ai, em cima da mesa. Que é para a mesa. Não, não deu certo para botar ainda. Agora deixa eu te mostrar bem. Amei o tapete. O tapete das galinhas. Ah, da galinha. Eu adoro essas galinhas também. Aí eu já dei a primeira de mama, que é o grande. Bacana, socorro. Você já está produzindo muita coisa. Deixa eu ver se sabe. Esse aqui é o dos corações. Esse é o dos corações. Eu acho que já cheguei a fazer também. Não era bagunça não, tá bom? Porque eu tinha a pele. Só que o teu arrumado não. Aqui é o joguinho americano que eu te mostrei. Aqui não. Ah, eu adorei aquela foto que você mostrou em cima da mesa. Ficou lindo. Aqui ficou muito bonito. Eu errei muito nesse. Nesse aqui. Errou não. O que que você errou? Aí esse aqui. Eu errei porque eu fui riscar a mão livre, amiga. E aí não saiu. É, entendi. Mas é mais a proporção. Ah, eu adoro esse também, de rosas. Socorro, você está... Esse aqui eu fiz. Esse aqui eu fiz ontem. Que lindo. Mas ainda não consegui também. Não consegui as rosas ainda de pé, tudo ainda não. Apesar de eu ter lutado. Mas deu certo. Mas eu amei esse aqui. Uma hora a gente vai fazer ele no aula ao vivo. Para vocês pegarem. Ô, amiga, faz isso. Muito lindo. Faz parabéns. Grande artista. Socorro, adorei. Só não, Cláudia. Eu quero aprender agora. Mas olha, você já está mais de meio caminho andado, viu? Sem brincadeira. Parece que não é cojinha, mas não é não, Cláudia. Eu estou feliz demais com o método. Estou feliz demais com esse curso. Eu estava prestando demais inovar. E agora, minha amiga, eu já disse. Cláudia é pouco sentido. Ficou muito beleza. Ficou muito beleza.